treino há sete anos, comecei a treinar através da minha irmã, ela começou a treinar e eu acompanhava ela nos treinos, então eu sempre fui do esporte e já me apaixonei de primeira pelo Muay Thai, comecei a treinar e com três meses meu treinador perguntou se eu queria fazer minha primeira luta, então já vi aquela adrenalina, aquele medo, nossa primeira luta, não sei quase nada ainda de Muay Thai, então eu tive a minha experiência com três meses de treino e desde então eu vi que eu queria aquilo para minha vida e só fui treinando, buscando melhorar cada vez mais até realizar meu sonho de chegar aqui na Tailândia. Eu acho que cada um tem o seu brilho, eu acho que ninguém que é diferente, ninguém que é igual na verdade, cada um tem o seu brilho diferente, não sei dizer se bem o meu diferencial de tudo, porque eu acredito que cada um tem, tem o seu especial e é isso que eu acredito. Então desde que eu fiz minha primeira luta eu vi que eu não queria mais parar, eu queria lutar direto e infelizmente lá na minha cidade não tinha tantos eventos, acabei demorando um pouco para depois da minha primeira luta para eu fazer a minha segunda luta, acabou demorando um tempo e eu sempre gostei de competir, a vida é isso, a gente tem que lutar, lutar e lutar. Acabei encontrando Muay Thai e é onde eu expresso tudo o que eu sinto nos treinos, é lutando e acho que eu nasci para fazer isso, para lutar. Tchau!